Nessa aula nós vamos dar continuidade ao estudo do método RSA para criptografar mensagens. Na aula anterior, nós aprendemos a codificar uma mensagem de acordo com esse método e nessa aula a gente vai aprender a decodificar. Mas antes, para relembrar o que nós fizemos na aula anterior, nós pegamos uma mensagem, que era o próprio nome do método, fizemos uma pré-codificação, transformando cada letra num número de dois algarismos, de acordo com a tabela que foi apresentada lá naquela aula. Escolhemos dois primos, chamados de P e Q, no caso a nossa escolha foi 5 e 7, e o produto desses primos nos dá a chave de codificação, que no nosso exemplo é 35. Depois, nós criamos uma regra para codificar. A regra para codificar é pegar cada bloco, porque nós pegamos essa mensagem pré-codificada e quebramos nos seguintes blocos, 27, 28 e 10. E cada um desses blocos foi submetido a um mesmo expoente, que aqui está representado pela letra λ, e que no nosso exemplo foi o 7. Então nós calculamos o resto desse número na divisão por 35. Lá nós encontramos que o 27 elevado ao 7 é congruente a 13, módulo 35. O segundo bloco, que era 28, ao ser elevado a 7, fica congruente a 7, módulo 35. E o último bloco, que era o 10, quando elevado a 7, fica congruente a 10, módulo 35. E dessa forma, nós pegamos os blocos 27, 28 e 10 e transformamos num código, numa mensagem codificada, cujos blocos eram 13, 7 e 10. Para decodificar, nós precisaremos de uma chave de decodificação. Essa chave é formada por um par de números. Um desses números é o N, que já foi usado como chave de codificação. O outro número aparecerá a partir desse momento, e eu vou representá-lo pela letra D. Esse número corresponde, na verdade, ao inverso de λ, módulo P-1, Q-1. Lembrando que λ é o expoente que a gente usou na regra de codificação. Então, no nosso exemplo, o λ era 7, o P 5 e o Q também é 7. Portanto, o que eu preciso descobrir aqui é qual é o número que multiplicado por 7 fica congruente a 1, módulo 5 menos 1, que é 4, 7 menos 1, que é 6. O que a gente precisa, de fato, encontrar aqui é a classe inversa do 7, módulo 24. Essa é fácil, porque 7 vezes 7 dá 49, e 48 é múltiplo de 24. Portanto, o número que a gente está procurando é o próprio 7. Encontrado o valor de D, a gente vai agora estabelecer uma regra para decodificar, que será similar à regra utilizada para codificação. Na codificação, nós pegamos cada bloco B e transformamos em um novo bloco A. O que a gente vai fazer agora é pegar cada um desses blocos representados pela letra A e transformar de volta para o bloco B original. A diferença é que, para codificar, nós utilizamos o expoente λ, e para decodificar, nós vamos usar como expoente o número que a gente acaba de encontrar, o D. Então, o primeiro cálculo que a gente precisa fazer aqui é pegar o primeiro bloco codificado, que é 13, elevar esse 13 à sétima e descobrir qual é o resto da divisão desse número, módulo 35. Para fazer essa conta, a gente vai lá para o rascunho. Para ajudar nas nossas contas, eu já coloquei aqui os primeiros múltiplos de 35, que nós vamos precisar dele para ficar fazendo as trocas. Então, a primeira conta que eu tenho que fazer é 13 elevado a 7. E eu tenho que ver a congruência desse número, módulo 35. Eu posso reescrever esse número como 13 ao quadrado, elevado ao cubo, vezes 13. 13 ao quadrado é 169. 169 passa do 140 por 29 e fica a 6 unidades do 175. Então, eu vou preferir trocar esse 169 por menos 6. Então, eu ficarei com menos 6 ao cubo, vezes 13. Menos 6 ao cubo dá menos 216. Se eu acrescentar 210 a esse número, ele fica congruente a menos 6. Portanto, aqui eu fico com menos 6, vezes 13. E esse produto dá menos 78. Se eu somar 105 ao menos 78, ele fica congruente a 27. Portanto, o bloco 13 foi retransformado no bloco 27, que corresponde, lá na nossa tabela, à letra R. As nossas contas mostram, então, que 13 elevado a 7 é congruente a 27, módulo 35. Agora, a gente vai decodificar o segundo bloco, que é o 7. Então, a gente vai ter que descobrir qual é o resto de 7 elevado a 7 na divisão por 35. Então, vamos voltar lá para o nosso rascunho para fazer essa conta. Então, aqui eu tenho 7 elevado a 7. Posso reescrever isso como 7 ao quadrado elevado ao cubo, vezes 7. 7 ao quadrado dá 49. 49 ultrapassa 35 em 14 unidades. Então, eu vou trocar esse 49 por 14. Esse 14 ao cubo, eu vou desmembrar em 14 ao quadrado, vezes 14, e eu ainda tenho um 7, que estava aqui. 14 ao quadrado dá 196. 196 fica a 14 unidades do 210. Então, eu posso trocar esse 196 por menos 14. E agora, eu posso multiplicar o menos 14 por 14, e isso vai dar menos 196. Se eu somar a esse menos 196, se eu somar a esse menos 196, 210, eu consigo trocar esse produto por 14. Então, isso fica congruente a 14 vezes 7. 14 vezes 7 dá 98. E 98 ultrapassa o 70 em 28 unidades. Portanto, eu transformei o bloco 7 no bloco 28, que lá na nossa tabela corresponde à letra S. As nossas contas, então, nos permitiram concluir que 7 elevado a 7 é congruente a 28, módulo 35. E, por fim, eu tenho que pegar o bloco 10, elevar a 7, e descobrir qual é o resto da divisão desse número, módulo 35. Mas esse, eu tenho aqui, ó. Esse resultado já está feito aqui. Então, eu vou economizar o meu trabalho, porque essa conta já foi feita. E esse 10 corresponde à letra A lá na nossa tabela. Portanto, a decodificação do 13, 7, 10 é 27, 28, 10, que corresponde às letras R, S, A. E a mensagem, assim, está decodificada. Uma das coisas que garantem a eficiência do método é a inexistência de uma ferramenta que consiga rapidamente fatorar números muito grandes. Se esses primos P e Q são escolhidos muito grandes, a nossa chave de codificação fica maior ainda. E quando eu digo primos grandes, eu estou pensando em números com 200 algarismos. Esse número que corresponde à chave de codificação não fica fácil de ser fatorado. Os métodos que nós temos à disposição levam meses para fatorar números desse tamanho. Se você não consegue fatorar o seu número N, você não descobre quem são os primos P e Q, ainda que você conheça o N. Se você não consegue descobrir quem são os primos P e Q, você fica sem saber quem são os números P-1 e Q-1. E se você não sabe quem é P-1 e Q-1, você não consegue calcular esse módulo. E se você não consegue calcular esse módulo, você não conseguirá descobrir qual o valor do número D. E se você não conseguiu calcular esse número D, você não sabe qual é o expoente que você aplica na regra de decodificação. Então, por isso que o número N, que é a chave de codificação, ele pode ser uma coisa pública, todos podem conhecer, mas as pessoas não conseguem decodificar por não conhecerem ou não conseguirem calcular o número D. Uma última observação é que se P e Q são primos muito grandes, eles certamente são números ímpares. Portanto, P-1 é um número par e Q-1 também é um número par. Logo, esse produto, P-1, Q-1, será também um número par. Se nós escolhermos o λ também um número par, na hora em que eu preciso calcular o inverso desse λ, módulo P-1, Q-1, eu teria um problema, porque o λ sendo par e esse produto também sendo par, não existirá o inverso desse λ. Bom, então, de antemão, a gente chega à conclusão de que o λ deve ser escolhido como um número ímpar. Mesmo assim, alguns problemas podem surgir. Imaginem que o λ seja 3, que eu escolha λ igual a 3. Nesse caso, esse 7 seria trocado por 3. mesmo assim, eu não conseguiria encontrar o inverso desse 3, módulo 24, porque 24 é múltiplo de 3 e, nesse caso, não existe o inverso de 3, módulo 24. Na próxima aula, nós veremos como escolher esse λ e esses primos de uma forma satisfatória para que eu garanta que esse inverso sempre exista. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!